O mundo em que vivemos Tem gente, bem pior que animal Criminoso sempre age com seu instinto fatal O povo vive assustado nesse mundo marginal A todo instante um assalto é desespero geral Justiça faz o que pode Mas não é o essencial O crime virou rotina, é tristeza nacional E mesmo assim há quem diga que a violência é natural Quem pensa assim com certeza não tem juízo normal É um ser sem sentimento Coração irracional Mas a esperança não morre, nossa fé é imortal Um dia Deus põe a mão e será sensacional Quando o mundo merecer o comando divinal Todos terão proteção Do mestre celestial